O que eu esperava de você não era só isso O que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem congela, porta-retratos Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver ou quero ver Quero ver ou quero ver Ei, 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 satisfação, mano Som, som Ei, ei, tá todo mundo ouvindo isso, amém? Vai, 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 vai Ei, 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 sabe? Big rimando no trap e a mente hoje já engatilha Sabe que eu até reparei na sua pulsa que deu espadilha e manilha Só que essa fita cê sabe que a batalha é ta com o Big Mike No caso nós tamo no truco, cê tá de espadilha então é pro Gnaife True, Big Gnaife contra você Sabe, meu truta não vai sobreviver Até porque no MC de bater, cê é só MC de correr Até porque meu mano eu faço o bagulho que eu priorizo Assim como a arca das famosas do MC de improviso MC de segue, me entende, meu truta Sabe, meu truta, que eu te bato E agora cê vai derrapar Nessa técnica que você não acompanha, cê sabe que agora cê tá moscando Tava jogando o truco com esse bosta tão ruim que eu ganhei blefano Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Ei, 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 ei Você ganhou blefano, agora você não é esperto É lógico que ganhou blefano porque esse é o truco então cê ganhou certo Só que agora não para, terceiro lugar você leva um bronze E é tão burro que jogando truco ele pede truco na mão de onze Olha só que legal, agora rima que é escroto Você joga truco só pra ficar piscando pro outro Olha que legal, as ideias agora caminha Ele olha, dá piscada, faz boquete e põe linguinha Oh, oh, tá ligado? O freestyle não assumo Os cara voce é bid e pica e os cara ele voce só pica fumo Oh, tá ligado que isso agora não dá, cê sabe que sua rima não vai explicar É tanto de truco que eu quebro sua rima que não vai ter tranca pra cê se explicar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Big Mike Refel Jurados, três, dois, um Um a zero, Refel certou Terminou, começa Todo mundo com a mão pra cima 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 Uou, 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 uou Pode ser brisa de pego, mas eu falo e garimpa É tranqui, hoje se fudeu porque minha canastra tá limpa Entende mesmo agora que nós ginga Não vai ter dois ou tudo dois na sua vida pra servir coringa É tranqui, é truco, e esse aqui é fraco Ele que joga truco e só tomou no buraco Entende, jogo de truco, eu falo espanca Porque cê sabe que em questão de truco cê vira carta branca Só que tá bem suave, é um tropeço Carta branca não, é carta azul porque eu te viro do avesso Aê, cê tá ligado que eu motivo É dois baralhos, tá no azul e eu te deixo no negativo Aê, você entende mesmo como é Não é só questão de naipe pra poder mostrar que você é Zé Independente tá ligado na questão Hoje eu ganho a copa e você só faz coração Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Eu falei de blefa e de truco, tava num papo tranquilão Esse cara deve ter um tipo de disfunção Porque sinceramente, amigo, precisa de ajuda Como cê conseguiu transformar o jogo de truco numa suruba? Isso eu não entendo, só falo putaria Por isso que o seu rap agora não é ideologia Jogo de carteado, você não aguenta a resposta Pega a rimar dos outros, rouba um monte de bosta Aê, puta, melhor você parar Sabe que por aqui agora não vai comparar Eu tava de valete, o seu truque eu já sei Eu tô com o valete, cê só joga quem 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 Aê, tá vendo só, meu truta? Pode ir pra dar um pause, não é truque, é poker Segura meu full house Eita danado Aê, jurados Três, dois, um É terceiro round da família Muito barulho pro terceiro Que começa É bate e volta Aê, puxa aquela energia sincera Cê é foda, moleque Big Mike Vai que vai, moleque Doido Quem não tiver com a mão pra cima Tá com o dedo no botico mesmo Tá ligado É necessário estar com a mão pra cima De verdade Uou, 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 uou Mas não tem resposta Poker face não é face Porque pra mim cê é um pouca bosta Então entende que você não dá trabalho Não é surube Eu só falei dos nomes dos baralhos Nome do baralho Nome do baralho Eu sou pouca bosta Você é bosta pra caralho Aê Meus parabéns Somente é lerda Primeiro que gosta de ser Um monte de merda Não é um monte de merda Só que eu falo agora Cê, você não tá entendendo Porque independente Cê sabe que você nunca tá desenvolvendo É muita bosta Eu te falo agora Que você na rima Já tá moscando É muita bosta E você não presta Pra ser a mosca Aqui em cima Tá voando Muita bosta na sinceridade Muita bosta O ditado Quantidade não é qualidade Ei Sabe meu tudo É que eu faço bagulho Que agora a rua vai pé a rua Eu não sou mosca na sua bosta Porque eu nunca posei na sua Exato o que ele já fala Falou de suruba No instrumental Falou de suruba Dormiu de balete No fim Saiu com uma dama de paus Olha Sabe o que eu falo pra você agora Que o papo já tá bem reto Não é dormir Não é acabo sua vida Porque você só gosta de pegar traveco Cala sua boca meu mano Agora nós te dopa Eu pego a novinha Pelo coração Então é essa dama de copas Aê Você tá ligado meu mano Que agora você toma a soite Você é o único pal no cu Que fica procurando aventura de noite Ele falando os bagulho O que ele faz Ele falando de mim Só que ele confirma Que você não é o rapaz Eu falei de você Você jogando a resposta Agora você tá o moscão É porque você tá triângulo Acabei com losango E você só viu uns balão Palmas pra essa batalha família Beleza Holy shit Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escolhe um só Com muito barulho Beleza mano Barulho pra nós irmãs do Big Mike Rafaão Jurados 3,2,1 Big Mike campeão da batalha da Onde Parabéns, moleco! Parabéns, cachorro. Freestyle dos campeões. Pra quem não sabe...